Aluno com chamatos, puxa essa noção Esse é da A, esse é da A, esse é a direita, opiá Esse é a direita, opiá O geral tava olhando os alunos boladão O geral tava olhando os alunos boladão De mochila, equipamento com o parafó na mão Foi quando de repente me veio o capitão E perguntou aluno por que tu tá boladão E perguntou aluno por que tu tá boladão Me dá uma mereta que eu já vou te responder Me dá uma mereta que eu já vou te responder Quem botaria foda é o melhor CFC Alô seu instrutor Alô seu instrutor Me ouve por favor Eu quero ir pra água porque hoje tá calor